Eu acho que esse ano 2013 é um ano muito especial para as boas relações entre a Alemanha e o Brasil, porque nós vamos organizar um ano Brasil-Alemanha 2013-2014. Então, 360 dias, no total, uma apresentação da Alemanha aqui no Brasil. São Paulo tem a maior comunidade alemã de cidadãos alemãs com passaporte alemão em todo o Brasil. A área metropolitana de São Paulo tem a maior concentração industrial alemã em todo o planeta fora da Alemanha. Temos mais empresas, mais investimentos, mais empregados alemães do que em qualquer outra cidade fora da Alemanha. Começando já em maio e nos próximos 12 meses, iremos organizar 70 eventos na área da cultura, na área da educação, desenvolvimento econômico. Este programa que ocorre em nível nacional, aqui na Secretaria da Educação, no Estado de São Paulo, ele se chama Viva Alemanha barra SP e congrega, na verdade, atividades que serão desenvolvidas dentro das atividades curriculares nas escolas do Estado de São Paulo. Nós, então, da Secretaria, convidamos os professores, os PCs, os alunos, especialmente para poder integrar aos outros programas já existentes na rede. Por exemplo, a Escola da Família, chamando a comunidade, as famílias para participar, a Escola em Tempo Integral, os CELS, os Centros de Estudos de Línguas, as salas de leitura, para integrar os programas de modo a desenvolver os trabalhos para refletir a história da imigração alemã. Temos um ano para que os nossos alunos, os nossos professores, cultivem verdadeiramente esta cultura alemã, o legado alemão do Estado de São Paulo. Teremos dois grandes eixos desenvolvidos aqui na Secretaria, um relacionado à arte e cultura e o outro relacionado à história da imigração alemã. Para ver quais são as imagens dos estudantes sobre o outro país. Então, de ver onde nós temos que dar ainda mais informação, ou até corrigir um pouco a ideia do outro país, mas isso vice-versa. Então, eu acho que a gente pode ainda aprender muita coisa um do outro. São dois países aparentemente distintos, com duas línguas diferentes, com dois passados diferentes, mas em temas bem específicos existe uma simetria muito grande, na forma como os brasileiros e os alemães pensam. Somos alegres, somos criativos, temos grande imaginação e temos perspectivas comuns sobre grandes temas que têm grandes benefícios para a população alemã e à população brasileira. Viva a Alemanha! A Alemanha! A Alemanha! A Alemanha! A Alemanha! A Alemanha! Tchau, tchau